oi gurizada plena pandemia levando a moto para fazer revisão cara são seis horas da manhã a gente já tá na estrada faz uma hora e meia com a dona himalaia e a dona patroa aqui junto acabamos pegar uma baita ferração aqui ó podem ver que tudo molhado frio sair vamos levar a moto pra pra revisão vou ter a câmera no capacete que não sei se vai pegar direito então vamos ver o que dá e 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 chegamos gurizada chegamos antes de hora e abrir a loja fechou nosso nosso esquema aqui vai aguardar a revisão agora e aí e aí e aí e aí grisada tudo tranquilo grisada desculpa o corte ao dia foi muito corrido na sexta-feira e eu acabei não gravando nada a moto atrasou para ser entregue é porque era bastante coisa para fazer a saia do himalaia revisada revisão dos 15 20 mil feita na concessionária de porto alegre é todos os problemas da moto sanado e eu vou começar pelo ponto mais importante que é o ponto do vazamento de óleo que a vim aqui na na junta do do cabeçote na tampa do motor eles trocaram a vedação já rodamos aí com a moto 400 quilômetros sequinho sem nada problema resolvido agora vou dar aquele capricho né para tirar a sujeirinha de óleo que foi ficando vela trocada amortecedores do motor também foram trocados tá esse aqui foi trocado esse aqui não tá porque aqueles esse aqui já tava meio meio velho demais assim beleza tava regulada óleo do motor trocado tá ali o óleo novinho certo todos os rolamentos engraxados e verificados caixa de direção foi trocada rolamentos da NTN aí japonesa agora esse aí vai durar um tempo pão grisada porque não é essa esse rolamento que vem na moto é muito ruim feito é fluido de freio trocado pastilhas verificadas relação ajustada a relação eventualmente vou ter que trocar nela já tá aí com com seus 19 mil tá pertinho do final a corrente tá boa mas o que não tá bom é coroa e pinhão eu já tenho um pinhão ea corrente falta só comprar coroa que eu já deixei encomendada botar coroa 16 dentes na moto ainda quero vender ela mas aí quando eu realmente vender é o cara já vai ter uma relação melhor aí para moto beleza gurizada balança foi foi engraxada é balança e e amortecedor traseiro fazia muito tempo já que ele não tinha nenhum barulhinho porque lá no início ele tinha um barulhinho tá mas aí os cara lubrificaram é filtro de ar trocado é vela trocado eu falei filtro de óleo trocado enfim gurizada moto foi revisada olha só os caras fizeram o ponto do motor né dá pra ver que que eles já mexeram aqui também o motinho tá show de bola gurizada dizer pra vocês eu fiz essa volta aí moto rendendo muito mais né fiz ela entre 100 e 110 rodando com ela engarupado fez toda a diferença essa essa revisão aí eles botaram um ponto no lugar certinho tá porque as revisores revisores anteriores eu tinha feito regulagem de válvulas né eles fizeram achei a moto mais espertinha assim de início mas pode ser só aquela impressão da gente né quando pega a moto depois da revisão é que eu vou falar do atendimento da concessionária lá em porto alegre gurizada é primeiro lugar os caras são muito atenciosos eu fui atendido pelo lucas que é o chefe da mecânica só tem graxa aqui ó bem botou a mão aqui tá lucas que é o chefe lá da oficina cheguei 20 para as 9 às 9 horas eles abriram já pegaram a moto toda a atenção do mundo tá tava todos os mecânicos lá dedicados pra ela porque sabiam que eu tinha que retornar no final da tarde é todos os pontos de vazamento que eu suspeitava que era ali em cima o cara me confirmou era ali a junta líquida foi trocada é tá tudo ok engraxaram a corrente ajustaram é eles me perguntaram se eu queria que desse um banho de algum produto químico na moto né pra tirar o excesso eu acabei pedindo só água e sabão mesmo porque eu não gosto de de produto químico jogado aí tal né o cara não sabe os caras fazem lá com capricho mas é eventualmente né acaba danificando alguma coisa tá corrente trocada né rodando sai direto de um pequeno banho de óleo nela mas agora é questão de lavar aqui limpar podem ver que ele ficou bem lubrificadinha tá a moto tá muito legal muito esperta e enfim cara fez um uma diferença é grande fazer a revisão é na concessionária de fato tá fluido de freio foi trocado freio foi sangrado embreagem ajustada o freio dela agora tá excelente é eles ajustaram também a altura de pedal e verificaram toda a tubulação de freio porque ela tava com freio muito baixo o mecânico me falou lá o lucas que que é já a característica do fluido de freio que tava nela que já tava perdendo a propriedade né então a gente colocou fluido novo enfim gurizada é tá show de bola moto cara agora é continuar anunciando ela porque eu não vou ter como ficar com essa moto tá e e e é isso aí gurizada sem nada pra falar eu acho que assim ó é parte do atendimento tudo essas podem ver como a lavada deles lá não foi das mais eficientes isso aí eu vou ter que fazer né mas pode ver como a sujeira ficou aqui isso aí eu vou ter que eu mesmo levar num lugar especializado só em lavagem pra deixar lá mais limpinha assim mas de resto é tudo que tava lá no manual que tava é por ser feito na moto é eles fizeram né a gente pode verificar que que foi mexido mesmo né bengala não precisou trocar retentor nada tava tudo bom né só o fluido foi trocado e enfim gurizada caixa de direção mesmo tá até com com a graxa ali tudo é certinho né os caras falaram que ela tava muito boa é um troço que eu gostei eles mantiveram o guidão na mesma posição então não alterados acho que não sei se eles marcaram ou não mas não senti diferença porque às vezes a gente revisa a moto sai com o guidão mais pra cima mais pra baixo né e foi tudo de bom caras e enfim gurizada valores saiu 417 reais essa revisão certo eu paguei a mão de obra e alguns algumas vedações que eles que eles substituíram de resto tinha levado já os fluidos né que eu comprei das marcas que eu queria utilizar pra não usar o deles lá mas enfim caras é isso aí revisão feita e vou dar umas voltas ainda com a moto mas eu já rodei 400 km com ela e vou dizer pra vocês tá um espetáculo muito boa achei ela um pouquinho mais forte barulho de válvula achei bem menor né porque eles lá botaram no ponto que eles estão acostumados a colocar as minhas regulagens de válvula geralmente ficava aquele barulhinho chato mas é isso aí gurizada beleza ficando por aqui valeu por tudo a gente se fala até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.